Hoje eu trago pra vocês um dos melhores perfumes importados do mundo e o melhor perfume da minha coleção atualmente no quesito qualidade, naturalidade até existe sim alguns perfumes inspirados e contratipos do Green Irish Tweed da Creed, mas eu confesso pra vocês gente, nada chega sequer aos pés dessa fragrância então vem que eu vou falar mais sobre ele E se você, assim como eu, também é um apaixonado pelo universo da perfumaria deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum outro vídeo que eu trouxer aqui pro canal, beleza? Gente, isso aqui é a realização de um sonho ter essa fragrância na minha coleção não só porque se trata de um Green Irish Tweed da Creed ou o famoso JIT que são as iniciais que deu nome, apelido pra fragrância mas principalmente porque essa é uma versão mais antiga esse frasco meu aqui é de 2015 que é naquela versão da Creed onde os frascos eram de 120ml agora, todo mundo sabe que mudou, né? tem uma diferença no frasco os frascos atualmente também são de 100ml então aqui é uma fragrância mais valorizada e que talvez apresente um desempenho superior, né? eu não sei dizer pra vocês em questão de reformulações eu sei que teve mas não sei dizer assim um ano com exatidão mas é uma fragrância que fixa absurdamente na minha pele eu vou chegar lá a caixa, gente, é a coisa mais linda eu vou mostrar a apresentação sim porque como se trata de uma fragrância de nicho isso aqui é uma obra de arte é uma relíquia aí eu quero dar uma ênfase na apresentação a caixa, gente, é toda em alto relevo tá vendo a logotipo aqui da Creed? tudo em alto relevo aqui é uma espécie de um... de uma camurça, tá bom? gente, a caixa, a qualidade da caixa realmente é surpreendente, tá? aqui algumas informações e dentro vem aquele famoso card, né? calma aí que eu coloquei aqui dentro, ó vem os cards da Creed a caixa vem toda protegida tem o selo aqui também de autenticidade olha só o cartãozinho que é como se fosse o resumo da história da Creed, né? muito bacana e aqui os dois fundadores, né? o James Creed e o Oliver Creed atualmente quem está no comando da marca é o Erwin Creed que se eu não me engano já se trata da terceira geração da Creed que a gente sabe que é uma marca que passa de pai pra filho é uma história lindíssima eu já falei um pouco da história da Creed resumida se você quiser assistir eu vou tentar deixar passando no card aqui vale muito a pena e eu não quero me prender a história e tudo mais porque senão vai ficar um vídeo muito comprido e não é essa a minha intenção e sim falar da fragrância, né? o frasco é a coisa mais linda do mundo todo preto, all black pra quem curte, né? topzera demais aqui na tampa vem a logo da Creed também enfim, tem muito o que falar não, gente vamos borrifar na pele que é o que importa, né? vamos lá borrifador é surreal, gente é o melhor borrifador que eu já vi na vida sem aumentar e nem diminuir o negócio aqui é outro nível por isso também o perfume é caro, né, gente? é apresentação, é borrifador a qualidade no geral é absurda gente, esse perfume ele é incrível incrível, incrível pra você que gosta de perfumes elegantes, frescos e herbais verdes que simula muito bem aquele cheiro de bosque de grama é uma fragrância que tem o cheiro da realeza, gente é cheiro de rico é muito sofisticado é extremamente elegante é um perfume primoroso sabe, extremamente refinado é um frescor já refinado logo no início que você borrifa na sua pele isso vem, gente, por conta da nota de Lúcia Lima que simula muito bem que traz uma sensação, na verdade, de um chá de um chá fresco, tá? junto já com um toque de íris uma íris aqui maravilhosa que traz aquele aspecto meio polvoroso, né? não chega a ser uma íris atalcada mas traz uma sensação meio polvorosa levemente herbal, né? isso já é reforçado por uma nota de folha de violeta você já sente logo no início conforme ele vai secando na pele a violeta vai ganhando destaque e uma violeta meio herbal que traz uma sensação, gente de algo floral mesmo como se você estivesse, como eu disse num campo irlandês naquele gramado até meio que orvalhado com muitas folhas de violetas é mais ou menos essa sensação gente, é algo que não tem explicação, cara quem já colocou o nariz em algum perfume da Creed sabe do que eu tô falando isso já generalizando a marca, tá? todos os perfumes da Creed que eu já senti, gente são, assim, surreais em qualidade, tá? e aqui não seria diferente mas é uma fragrância que já traz essa sensação meio fougé, aromático meio herbalzinho também em alguns momentos porém ele não se mantém excessivamente verde porque na base tem uma notinha aqui de âmbar cinzento e pra quem já conheceu o ambergris ou âmbar cinzento da Creed meu, é o melhor ambergris que eu já senti na vida é um ingrediente, assim, incopiável e talvez a Creed consegue chegar nessa qualidade tão surpreendente, tão natural talvez pelo motivo de que o processo de maceração, de filtragem de extração de óleos essenciais que a Creed usa hoje em dia é o mesmo utilizado no século XVIII então, assim, eles conseguem realmente chegar numa qualidade incrível então a forma deles trabalharem o processo de produção tudo, gente influencia nessa qualidade absurda que a gente sente nos perfumes da Creed entende? então, assim, é o âmbar cinzento aqui que é fora de série pra quem não conhece, gente o âmbar cinzento ou o ambergris que é o âmbar cinzento só que é em inglês é um dos ingredientes mais raros da perfumaria que se encontra só, se eu não me engano em 3 ou 5% das baleias cachalotes que são baleias que estão em extinção então, assim, é raríssimo encontrar e se você estudar um pouco mais sobre esse ingrediente eu não quero entrar em muito detalhe pra não ficar comprido mas você vai ver histórias de pescadores que encontraram a baleia cachalote e encontraram o ambergris e ficaram milionários, né? então, é uma história muito legal é um ingrediente que a Creed trabalha com maestria nenhuma casa nenhum perfume que eu já senti que tenha o ambergris se aproxima do que a Creed consegue trabalhar e entregar pra gente quem dirá os perfumes inspirados os contratipos perfumes baratos, né? é um ingrediente realmente incopiável maravilhoso e que cheiro traz o ambergris, né? afinal o ambergris, gente traz essa sensação meio levemente aquosa fresca levemente adocicada mas muito salina aqui nos perfumes da Creed e principalmente no Green Eyed Tweed traz essa sensação meio salgadinha na pele meio que de maresia de oceano algo meio aquoso aquático mas muito salino muito fresco em alguns momentos até meio esterilizante sabe? limpo então é como se você estivesse nos campos irlandeses com muitas folhas folhas de violetas a beira já aqui de um oceano de um lago de um mar entende? eu vou tentar deixar passando algumas fotos pra você entender do que eu tô falando, gente mas é algo muito chique muito real esse perfume é uma trilha nos campos irlandeses e como se você estivesse ao final dessa trilha chegando nesse mar nesse oceano nesse lago e com aquele ar aquela vibe, né? algo arejado verde herbal toda vez que eu boifa esse perfume eu fico assim, ó a cada, sei lá um minuto dois minutos realmente é um perfume que não tem como, gente é caro pra caramba o preço é absurdo mas quando você boifa na sua pele o tempo que ele fixa na sua pele são os melhores minutos as melhores horas da sua vida, tá? e já falando sobre fixação e projeção é uma fragrância que projeta muito bem nas duas horas e meia três horas, tá? só que aquela projeção que ela é mais ente a pele de um metro a um metro e meio de distância mais ou menos mas projeta muito bem durante duas horas e meia a três horas só não tem uma projeção muito distante muito expansiva porém conforme você vai passando pelas pessoas todo mundo sente a fragrância em você tá? isso é fato e é um perfume que teve uma fixação gente, de umas treze, quatorze horas na minha pele talvez até mais que isso só que assim é uma fixação que realmente você sente o perfume na sua pele não é por exemplo como o Blanc de Chanel algumas outras fragrâncias que você sabe que está na sua pele mas às vezes muito mais as pessoas vão sentir do que você mesmo né? acontece muito fácil aquela questão de fadiga olfativa isso não acontece aqui é uma fragrância que o tempo todo que ele está na minha pele eu sinto basta também bater um ventinho uma brisa algo nesse sentido que você sente ainda mais a fragrância na sua pele ele é simplesmente perfeito em todos os sentidos tem um perfume que se parece bastante com ele aliás tem vários que lembra mas o que mais chegou próximo foi o perfume Laventor Knight é isso que vai estar aparecendo aí porém gente em qualidade você precisa entender que aqui se trata de um perfume de três mil reais praticamente e o Laventor Knight um perfume que custa duzentos e cinquenta trezentos reais a diferença realmente é absurda então em qualidade não tem comparação mas no geral questão de pelo menos lembrar o perfume importado ele lembra e lembra bastante ele só é um pouco mais sintético tá bom mas vale muito a pena eu vou deixar o link dos dois perfumes eu vou tentar deixar o link aqui na descrição se eu não me engano tem presente no site da The King e vale muito a pena eu sei que é um perfume caro gente mas assim se é o seu sonho você juntou dinheiro você tem uma graninha tem uma reserva ou tem limite no seu cartão cara é o teu sonho vai lá e compra não passa vontade não a gente está aqui nessa terra de passagem a gente nunca sabe o dia de amanhã então assim é o teu sonho compra, realiza e eu tenho certeza que vai ser os melhores dias e que você vai ter muita história para contar com esse perfume e é isso gente não tem mais muito o que eu falar já levei o vídeo para mais tempo que eu deveria levar o que eu gostaria mas é uma fragrância que é isso gente a gente tenta explicar mas por mais que a gente explique é só você borrifando na sua pele e tendo a sua experiência com esse perfume aqui que realmente é maravilhoso uma obra de arte tá bom espero que vocês tenham curtido o vídeo até o próximo se Deus quiser um beijo no coração valeu e fui um beijo no coração